Estamos de volta e olha quem tá aqui de novo, a Flávia. Boa tarde, Flávia. Boa tarde, Maíta. Fala a receita de hoje, então. Hoje eu trouxe uma receita doce, refrescante também, que é uma vitamina proteica de manga. Ela já vai explicar. Comer bem. Comer bem. Oferecimento. Kanda, a força do campo. Bom, Flávia, agora explica, então, os benefícios dessa vitamina. Por que você escolheu essa vitamina? Essa vitamina, ela contém um teor de proteína muito elevado. Apesar da manga ter um grande preconceito por ser mega calórica, os benefícios fitoquímicos dela nem se comparam às calorias. Então, quando a gente mistura uma proteína com um carboidrato, no caso da fruta, a gente consegue diminuir o índice glicêmico dela. Então, se torna uma vitamina muito nutritiva, bem sustentável e saudável. Ideal pra quem treina? Ideal pra quem treina, ideal pra quem tá na correria e quer fazer uma substituição de uma janta. É uma indicação muito boa. Bom, os ingredientes são poucos também. Sim. Fala pra gente. O iogurte natural, duas colheres de leite em pó aqui na versão zero lactose e temos, então, 50 gramas de manga. Nossa, vai ficar, então, é um shake, né? Iogurte natural. Frozen. Vamos lá. Frozen. Bateu tudo, tá pronto. Prontinho. Uau. Gente, olha só a vitamina plurídica. Bem grosso, né, Flávia? Bem consistente. Bem consistente, né? Vamos ver. Docinho, né? Docinha. E não foi açúcar. E não foi açúcar. Você que ligou a TV agora, nós temos aqui manga, leite em pó e o iogurte... E o iogurte natural. Natural. Colocar no congelador, então, fica um mousse. Fica um mousse, maravilhoso. Doce. Bom. Bom, enquanto eu tomo toda a minha vitamina proteica... Bom, enquanto eu tomo toda a minha vitamina proteica... Bom, enquanto eu tomo a minha vitamina proteica, né?